Salve gamers, muito bem vindos, estamos de volta em Patron, não reparem eu estou enrolado no cobertor, está frio pra cacete aqui onde eu estou, então vamos lá, hoje eu vou trazer alguns dados para vocês, a gente está com uma população mais ou menos meio baixa, eu coloquei mais alguns armazenamentos porque a gente meio que encheu o que tinha, tá aqui e aqui, mas foi só, e algumas pessoas, mas enfim, começou a rolar muitas mortes, então a gente está meio que equilibrado aqui né, o que acontece, tem alguns mercados que a gente ainda tem que ver, a gente está resolvendo algumas coisas, por exemplo, biscoitos, ele chegou a fazer, mas tudo que está fazendo está saindo, então a gente tem que fazer mais, para isso precisa de cereja, a cereja está zerado, olha lá, tudo que entrou, vamos ver esse gráfico aqui, durou três meses, está vendo, então a gente vai ter que achar lugar para plantar mais cereja, aqui deve fazer pelo menos um campo grande que vai fazer, mas aqui vai matar essa área aqui né, deixa eu tirar essas árvores aqui, tá, vou fazer para cá, os dois pomares aqui ó, 12, vai ficar 19 por 20 aquele lá, aí a gente pega aqui uma estradinha, opa, tem uma estrada, não ponte, aí tem uma estradinha para lá, vou meter mais um pomar aqui, esse tempo aí um pouco mais para trás, lembrando, os dois vão ser de cereja, tá, aí aqui a gente tem que fazer mais um pouquinho de estrada, aqui, tá, e com isso fazendo a gente já vai dar uma olhada no que mais aqui a gente precisa, açúcar está tendo bastante, que são as coisas novas que a gente está introduzindo aqui para o nosso universo, digamos assim, carne de veado, volta a ter, a gente colocou o caçador no vídeo passado, não sei se vocês lembram, carneira está absurdo, tem 20 mil, cera também está muito alta, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, tá, farinha está beleza, ferramentas está meio baixo, flores ainda está baixo, eu quero colocar mais flores, tá, flores seria fácil, a gente pode colocar aqui assim, vamos colocar aqui, aí, aqui eu vou usar 4 trabalhadores, vamos tentar resolver dois problemas que eu tenho aqui, tá, cana-de-açúcar tem bastante, o que mais, couro tem bastante, decoração, ervas, farinha, geleia, a gente começou a ter, a questão da geleia, eu acho que seria a produção, porque a geleia, ela usa o pêssego, né, pêssego, açúcar e acho que vidro, vamos dar uma olhada aqui em tudo que tem aqui, então vamos lá, pêssego tem, 7 mil, açúcar, a gente viu lá em cima tinha bastante, né, tem, e o vidro tem também, então vamos dar uma olhada aqui, como é que está o cara da geleia, não, é só o açúcar e o pêssego mesmo, se for o caso, a gente vai ter que fazer mais uma fábrica de geleia, para atender a demanda que a gente tem, tá, vamos dar uma aceleradinha aqui, vamos tirar esse cara feio daqui, e vamos ver o que a gente consegue fazer, só vou dar uma silenciada aqui, vamos colocar aqui, pronto, leite a gente já começa a ter, tá, a gente colocou esses dois caras no vídeo passado também, então aqui vai ser flores, né, flores, flores, e aqui cereja, dois, três, já faltou gente, só esses quatro que a gente vai fazer de momento, casas tem cinco vazias, vamos colocar a velocidade de quatro, a gente só está guardando esse cara ficar pronto, vamos usar mais um, né, a estradinha aqui mal aparece, né, essas coisas aqui, acho que são de ferro, olha que da hora, aqui, essa aqui é a parte de baixo das árvores, entendi, o que está faltando lá, sessenta de madeira, ok, vamos fazer algumas coisas aqui, vamos começar a vender, coisas que a gente tem demais, tipo carneiro, vinte mil, vamos vender, muito carneiro em todos os portos, tá, pode baixar demais esse carneiro aí, eu tinha até feito um acordo comercial de carneiro, não tinha? cara, ele zerou, tá aqui, o carneiro está para exportar acima de dez mil, tá vendo? vamos colocar aqui também, cera também, a gente exporta tudo acima, ele fica alarmando que tem gente sem casas, cara, nossa, agora realmente tem um boom aqui, tá, tem duas casas exas, talvez em alguma região específica, os caras não estão tendo casas que eles querem, tá, vamos ver aqui mais, o que a gente coloca aqui mais, opa, tem vindo mais para baixo, caranguejo 12 mil, cera, peixes, acho que é só isso aí que eu vou estar vendendo, já, tá, já vai dar uma ajuda, né, enfim, já subiu aqui os recursos, as produções que a gente fez estão sendo suficientes, vou colocar de novo aqui no três, eu resolvi, de novo ali então, pêssego, não, pêssego não, cereja e flores, aí eu estava dando uma olhada aqui, que o nosso sal também está meio baixo, tá, eu percebi isso, porque aquela carne salgada, eu até esqueci o nome, ela chama como p, pros, cito, não está tendo, tá, está entrando tudo que está saindo aqui, 596, aí você vai dar uma investigada, o, o sal não está rolando, ó, ainda tinha que fazer um pouco mais de sal, não sei se eu consigo fazer o outro aqui do lado, mas vamos fazer, aqui mesmo, aqui, não tinha colocado a estrada, ok, aqui vai comer, já meus trabalhadores de volta, vamos lá, o que mais, o caranguejo, também, vamos vender um pouco o caranguejo, tá, está consumindo 10 mil, deixa eu dar uma olhada no gráfico de comida, no ano inteiro, no ano inteiro, de 43, 133, 126, a gente está com sobra, vendo o ano, né, a gente tem um déficit aqui, mas chega na colheita, é um negócio, vacalha, né, a favor, aqui também dava para colocar um pouco disso, né, a gente não está tendo mais muita coisa em excesso, assim, vinho está subindo legal, vela está subindo, a gente tinha problemas, flores zerou, tá, então vamos acelerar aqui, vou colocar de volta no 10, vamos comprar flores, vamos comprar flores aqui, deixa assim, acho que 1400 flores, se eu comprar, já está bom, né, muita gente está dizendo que não tem onde viver, tem uma casa vazia ainda, vamos vir aqui no bairro novo, e colocar mais casas aqui, nem tem uma casinha zerada aqui ainda, vamos podar essas árvores aqui, para a gente poder ver melhor, eu queria colocar uma pracinha, alguma coisa aqui, tá, tipo, essa grande é muito grande, alguma coisa aqui para, tipo assim, tá, mas seria legal, a gente ver as pessoas usando esses espaços, isso seria muito da hora, tá, podia ter uma animação desse jeito no jogo, uma, duas, três, ok, aqui a gente vai fazer quase de ponta a ponta, e já vai permitir a construção de uma outra escola, para cá também, se a mão de obra se permitir, aqui tem muita obra, vou colocar, vou estar de cinco, aqui já está, ainda não alarmou, mas precisa de mais um aqui, vamos lá, ele vai começar a construir para cá, agora, vai liberar um pouco de árvore aqui também, a gente vai colocar, talvez, um novo cara para a geleia, acredito que aqui, se perde esse, nosso amigo aqui, esse cara aqui, não vem mais para cá, não, aqui é bem o limite, aqui tem que usar tudo mesmo, para cá também está longe, eu quero usar depois para cá, fazer um novo bolsão agrícola, para cá, mas está muito longe de tudo, para a gente fazer lá agora, tá, mas esse cara não terminou ainda, acho que eu tenho que fazer, uma nova estrada aqui, tipo assim, daqui a gente puxa, puxa aqui, acredito que eu achei, algum limite de construção, para chegar lá, certo, vamos ver se é isso, daqui eu posso puxar uma estrada para cá também, só para dar uma ajuda, mas realmente está longe, talvez essa região aqui, a gente tire esse cara aqui, que dá uma produção absurda de madeira, já não é tão absurda, coloque mais algumas casas, para conseguir fazer aqui, nem tinha me ligado naquele cara ali, que era cereja, que a gente quer também fazer, a gente morrendo de velhice, então vamos lá, mais um aqui, mais um aqui, aí, vamos lá, isolamento, isolamento, expedição, vamos juntar uma galerinha, aqui na nossa cidade, achamos um maluco no mar, trouxemos para morar com a gente, é bom, porque é a mão de obra, que a gente precisa, deixa eu dar uma pensada, aqui agora, é aqui, eu vou fazer mais casa, aqui, vamos detonar esse cara, fazer uma aqui, ainda fazer mais uma aqui, trazendo algumas casas, mais próximas aqui, acho engraçado, ele não está chegando lá, porque é o seguinte, a gente tem coisa mais longe, que isso aqui, tem algum crepe aqui, não vou se clicar aqui, acho que já sei o que que é, eu tenho que recolher esse metal, que está aqui, olha, vamos tirar isso aqui, então, ver se é isso o problema, aqui fez mais casas, olha, já encheu aqui de gente, inclusive, está vendo, está vendo, bom, aqui agora ele vai limpando, talvez por isso, que eu não tenha saído aqui, o pomar, que eu queria de cerejas, vamos ver se agora sai, para cá, a gente fez a quadra inteira, isolamento, tudo ok, e vamos achar um lugar, para a fábrica de geleia, cadê a fábrica de geleia? jurava que era mais lá para cima, peraí, deixa eu dar uma olhada, se ela tem esse nome, aqui, porra, não está difícil, vamos colocar bem aqui atrás mesmo, aí, mais empregos, que a gente vai gerar, aí, agora saiu aqui, o cara da cereja, também, sempre está a gente morrendo, estão sempre socorrendo, tem duas casas vazias, olha, que a gente fez bastante casa hoje, tem seis caras fazendo geleia, a gente tinha material suficiente para isso, vamos ver como é que vai ser aqui agora, está aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar, vou pegar, vou fazer uma estradinha aqui do lado da igreja, vou puxar mais seis casas aqui de pedra, três, viramos três, nesse pedaço vai sobrar aqui, a gente vai colocar uma nova escola, está reclamando de alojamento, de novo, deu certinho aqui para colocar a escola, naquele pedaço ali, está vendo, então aqui vai sair algumas novidades já, e vem descampando aqui para a gente, isolamento, sem lenha no estoque, WTF, eu não vi isso, todo mundo comprando lenha já, como que eu fui gastar 10 mil assim, e não perceber, não está em alfabética de novo, lenha, 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 vamos comprar um pouco de lenha, vamos mandar fazer mais lenha, até chegar, algumas pessoas vão morrer de frio, aí, dois, aqui o cara quer uma melhoria, nossa, era uma casa que não era nem de pedra ainda, aqui também tinha mais uma, aqui vai de madeira agora, e aqui também vai de madeira, tá? Ok, fizemos algumas compras aqui, mas, vai ter que fazer mais, urgentemente, vai ter que fazer mais, é, eu sei, essa ração, cabe uma aqui? Não cabe uma aqui, vai ter que caber uma por aqui, então, assim, ah, vamos colocar, aqui, esse é o primeiro passo, chegar bem no limite, não, não vai ficar legal ali, vamos ver aqui, vou achar um lugar bom, aqui, vamos fazer o seguinte, pegar essa estrada aqui, puxar até a plantação lá, assim, a gente tenta fazer ela chegar aqui, aí, vai dar um espaço aqui, que aqui vai ser feito, a encerração, e é o que eu tenho para fazer, cara, agora a gente tentou comprar mais, dormir no ponto, cara, como é que pode? A gente fica cuidando das outras coisas, e descuida de algumas, e foi legal, também, muita gente agora aqui, né, cara, eu tenho 37 mercadores idosos, não daria asilo a criminosos, vai embora, temos um cara na escola, as novas casas, tem colocado aqui, bonitinho, assim que aquele cara, sem razão, estiver pronto, a gente vai atrás de mais madeira, eu tirei um cara da madeira daqui, se bem que até eu posso, a nível de, emergência, podar, umas árvores aí, né, vamos ver, aqui tem umas, a gente dá uma podada, aqui a gente pode, ferrar legal tudo isso aqui, tá, e vamos embora, isso aí vai dar mais madeira para mim, pelo menos para continuar produzindo, a lenha que a gente precisa, né, ok, as pessoas que morreram, a gente tem que repor aqui também, beleza, aqui vai dando uma, liberada, vamos comprar mais lenha, emergencialmente, carvão, comprar um pouco aqui também, eu acho que eu tenho, limite, inclusive, cara, de lenha, quer apostar, esse aqui é ruim, de você ficar colocando limite, nos seus, itens, quer ver, ó lá, vamos colocar 100 mil de limite agora, tá, e aí agora a gente vai achar um lugar para colocar mais gente de árvore aqui, né, aqui comentei, eu ia fazer, plantações, né, alguma coisa aqui, então, tipo, aqui assim, eu vou colocar mais um florestador, tá, vamos tirar as árvores aqui, só para não conseguir enxergar, tira você aqui, vamos puxar aqui, uma, estrada para lá, tá, cara, ele deu um limite, a gente tentou fazer uma vez aqui, uma ponta e não rolou, limite máximo é 42, isso aqui, esse aqui é 50, essa é a mais comprida que a gente pode fazer aqui, deu, então, aí daqui a gente faz uma estrada, para cá, liga ali para cá, e aqui a gente liga aqui também, só para dar uma fluidez maior aqui, porque todos os pedaços aqui eu não tinha travessia, tá, mais gente morrendo de velhice, casa tem, então, significa que tem três casas vazias, e eu vi que para cá tinha alguma outra coisa, ou foi viagem minha, eu vi que tinha uma, não, não tem nada não, tá, além desse cara, eu já vou fazer mais uma mina de carvão, acho muito necessário agora, tendo em vista, a crise que eu gerei aí, imagina se perder essa população, vamos comprar mais carvão aqui, que está meio barra, não, vamos comprar mais ferramentas, eu acho, é, olha o que aconteceu, ele deu um boom, no consumo de remédio, porque não tinha comida em casa, muita gente ficou doente, a sorte que eu tinha remédio, isso aqui, quer ver se eu pegar no gráfico, vamos até dar uma olhada aqui primeiro, antes de fazer qualquer coisa, vamos vir no remédio, tava sempre de boa, de repente, cara, começou a cair, mais gente morrendo, vamos ver onde é que tá o curandeiro, acho que é esse cara aqui, né, vamos inclusive dar uma expandida nele, é, pra fazer mais remédios, cara, aumentar esse estoque aí, aqui vai comprar mais ferramentas, tá, opa, agora eu acabei tirando uma crise, cara, eu preciso reverter essa questão toda, já tá em 4 mil a linha, acho que a linha já vai estabilizar, tá, aqui tá subindo, vamos ver aonde vai ter carvão, aqui sim, tem bastante, já coloquei uma mina de carvão aqui, então não foi suficiente, posso colocar uma aqui, ó, também atrás, a gente vai cortar aqui, aqui, se eu puxar a estrada aqui, e aqui eu vou colocar mais uma mina de carvão, então, e vamos lá, né, tem coisa pra gente correr atrás aqui, cara, eu achei que o vídeo ia ser animal, ia resolver várias coisas, assim, não fiz nem metade do que eu queria, velho, vamos ver o que mais tem de excesso aqui, caseira, tem 18 mil, começar a vender, cara, tá chegando a um milhão de dinheiro, um milhão, e vamos vendo aí o que mais a gente vai fazendo, né, ó, a veia também, tá preocupante, cara, tem dois mil só, vamos já colocar mais campos, pra veia, aqui, eu acho que não vai caber certinho, aqui vai, ó, bom, ah, mas aqui tem esse cara também, não dá, então, vai ser aqui, ó, aqui, tinha que colocar um cara de irrigação também, pra dar uma melhorada, colocar aqui ele, colocar aqui ele, tá bom, vamos tirando empregos aqui também, né, ok, esse cara aqui, a gente vem gastar agora tudo nele, mais dois caras da madeira, depois tem que dar uma olhada, 360, 216, esse aqui, vamos ver quanto vai dar, vamos colocar dois campos de aveia aqui, o cara de irrigação, pra melhorar a produção, e daí vamos fazer mais casas, provavelmente, tá, como é que a gente tá de flores, subindo, de volta, ok, acho que reverteu aqui, está na meia do ano, 5 mil aqui, vai passar dos 10 mil, o que que é você cara, nossa, eu fiz um campo de cultura, nada a ver aqui no meio, acho que sem querer, eu cliquei errado aqui, tamanho de uma gaveta, eu fiz o negócio, mais gente que morre, tem que ser reposta, a barra tá muito alta também, já, tijolo também, velho, se bem que a gente começou, a fazer mais, nossa, olaria, velho, vamos ter que fazer mais, é a oficina do oleiro, lá, problemas de armazenamento, perdi algumas coisas, para ter que reforçar a segurança, cadê aqui, fábrica de tijolos, loja de velas, moinho, caos de perfume, alfaiataria, oficina do oleiro, pois é, aqui não vai ficar legal muito não, queria só tentar aproveitar melhor o espaço, talvez aqui assim, precisamos fazer mais um cinto do oleiro, já vai usar mais esse barro aqui também, certo, aqui vai mais um cara, o que é isso, cara, como que eu fiz tanto campo de cultura, inútil, aqui eu vou colocar mais algumas casinhas, nessa região, vou ter que colocar um poço também, espero que tenha um poço aqui, aqui não tem casa da guarda, tá, vamos fazer aqui já, então, pode ser isso, que está dando aquela choradeira, não, 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 cancela, cancela, lembrei de uma coisa aqui, aqui eu quero fazer uma coisa, minha casa de pedra é bem aqui, tá, ah, mas aqui, tá, entendi, uma coisa aqui, eu achei que eu podia puxar tudo mais para cá, mas eu não vou conseguir, se eu puxar aqui, fazer mais uma casa aqui, acho que até que dá, em cara, vamos remover aqui algumas coisas aqui, tá, aí aqui a gente vai fazer um desvio, assim, e depois a gente vem ajustando, aí para cá vai ser a casa da guarda, que eu falei para vocês, aqui, a casa está muito sendo bem usada também, tá, beleza, 39 mercadores agora, a gente tem que colocar os oleiros lá, e depois tem que fazer o isolamento naquela torre ali, cadê, aqui a gente encheu, né, já, um cara já querendo uma melhoria na casa, aqui então, o cara vai produzir mais, tá lá, vai aumentar a nossa produção aqui, de olaria, que estava meio baixa, aqui a gente coloca o isolamento, mais um guarda, como aqui está tendo muito bom de casa, cara, eu vou continuar nessa vibe aqui, tá, vamos puxar um pouco mais aqui, até aqui, certo, essas casas que eu coloquei, obviamente, a gente vai ter que fazer uma entrada aqui, tá, se está tendo procura por casa aqui, mais que no bairro novo, a gente começa a fazer algumas coisas para cá, em cima disso, provavelmente a gente vai ter que fazer mais uma escola, mais um mercado, né, aqui nessa regiãozinha aqui, a gente expande até a casa do patrono lá, tá, vamos colocar já aqui também mercado, instalagem não, mercado, aqui o mercado, tá, aí já que está aqui, a gente puxa até lá, vai meio que ligar aqui com a estrada de ferro, de ferro, isso, é trem, deixa eu ver só uma coisa que eu não vi, como é que ficou a produção desse cara, a gente tirou um de 160 e colocou um de 216, tá bom, as casas muito bem utilizadas por aqui, mas muito bem mesmo, a gente vai fazer escola para cá ainda, e igreja, a escola quase cabe ali atrás, e aqui, também quase, pois é, vai ficar aqui então, e eu vou fazer essa estrada aqui no meio, para a gente ligar outras coisas, para a gente ligar outras coisas, aí, 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 a gente puxa para cá, então, então, isso aqui, vai saindo algumas coisas para cá, rolaria já começa a dar sinal de recuperação, acho que vai dar boa a nossa lenha ali agora, é, acho que acredito que agora está tudo ok, não é fechar você, posso voltar a sonhar com novos mercados aqui, vamos lá dar uma olhada, a veia subindo, mas está na época da colheita, então, a gente não pode, olha, chegou a acabar, velho, está vendo, tem que deixar o jogo correr mais devagar, biscoitos, cara, ainda não deu uma boa, mas a entrada já foi 212, tá, vamos ver se tem cereja, cereja tem, tem agora, vamos ver se vai durar, é, inclusive, está no patamar, quase igual estava no passado, está tudo bem, vamos ver, farinha está mantendo, ferro, flores, está subindo sempre agora, geleia, tá, geleia está, leite está tendo, vamos fazer a queijaria, opa, meu Deus, cliquei muito errado aqui, passamos nos 10 mil de lenha, então, já estamos no lucro, né, do ano passado, vamos ver se vai reverter, antes do, o quartel formou que o estranho, vai vir na cidade, de acordo com o comandante, alguns indivíduos estão traficando os indígenas, não, vamos salvar esses caras aí, velho, ok, então a gente tem muita coisa para fazer, cara, ele está reclamando de casas ainda, mas eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou deixar essa vista aérea de capa hoje, vou estar encerrando, dormir, no ponto da lenha aí, e algumas coisas vão ter que ser corrigidas ainda agora, para a gente voltar, mas geleia está tendo, a gente vai conseguir colocar a fábrica de queijo agora, devagarinho está saindo nosso jogo aí, vai ficar bem da hora, acho que até o ano 50 aqui, a gente deve conseguir ter tudo arredondado, beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo a série, dúvidas, críticas, gestões, deixem nos comentários, amanhã estamos de volta.